Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje meus amores a gente vai fazer um lanche, isso mesmo, um lanche aí, tá bom? Pra vocês servir aí ó, no dia de ano novo, feriado, qualquer dia que vocês quiserem, tá? É, chegou ano novo, ah, mas tá tudo fechado e agora, de última hora, tá aí uma dica pra vocês de um lanche maravilhoso, tá bom? Mas também não é só no ano novo, vocês podem fazer qualquer dia da semana, o dia que vocês quiserem, sabadão, domingão, tá bom? Dia de semana, o dia que for pra fazer, você ensinou e faz, né? Então é isso aí meus amores, vamos fazer esse lanche maravilhoso, tá bom? E se vocês ainda não conhecem no meu canal, se inscreva, ativa o sininho aí pra ajudar a Keilinha, tá bom? Deixa aquele comentário bacana, deixa bastante joinha nesse vídeo e nos outros também, tá bom meus amores? Que aí a Keilinha agradece vocês demais, né? De coração, não liga pra essa carinha de canseira aqui não, porque a Keilinha tá trabalhando bastante esses dias, tá bom? Mas é isso aí, o barco tem que andar, né? Não pode parar. Então bora lá pra esse vídeo maravilhoso, tá bom? Pra esse lanche, tá? A gente vai precisar de uma travessa untada com margarina ou manteiga, a minha já tá untada com margarina, margarina, 100 gramas de presunto, ó, presuntado, usando apresuntado, um pacote de pão de forma, hambúrguer, 200 gramas de queijo ralado, tá? Esse queijo aqui é mussarela ralada, tá bom, ó? Então é isso aí, 100 gramas de presunto, 200 gramas de queijo mussarela ralado. Agora eu vou pegar aqui minha mão bem limpinha, bem lavadinha, tá, ó? Vou pegar o pão, vou passar manteiga no pão, ó, De um lado e do outro, e vou agrupar aqui na nossa forma, tá, ó? Passar manteiga no pão, ó, de um lado, do outro, e forminha nele, ó, tá? E vou fazer isso aqui até, ó, forrar nossa forminha aqui, tá? Forramos aqui com o nosso pão de forma, tá? Agora é o seguinte, a gente vai pegar o nosso hambúrguer e vai colocar aqui em cima do nosso pão de forma, tá bom, ó? Meus amores, eu cortei os hambúrgueres no meio e deixei assim pra ficar com bastante hambúrguer esse lanche, tá bom? Então, eu usei uns nove, uns dez hambúrguer, tá? Mas vai depender da quantidade que vocês vão fazer, o tamanho da forma de vocês, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai pegar o presunto e vamos forrar nossa forminha também, tá bom? Ó, ó. Assim, e essa aqui, ó, tá aí? Já colocamos o presunto, agora a gente vai forrar com a mussarela, tá, ó? Esse lanche é bem gostoso, tá, ó? Eu vou forrar aqui e já volto com vocês. Agora, a gente vai com uma, ó, já colocamos nosso queijo mussarela, agora a gente vai com mais uma camadinha de pão. Passar a manteiga no pão e colocar aqui, por, é, numa parte de baixo e na de cima, tá bom? A gente passa a manteiga na de baixo e na de cima. Meus amores, aí o que acontece aqui, ó, eu peguei a faquinha e abri um buraquinho assim, a minha mão tá bem limpinha, tá, meus amores? No meio do pão da última camada, tá? Aí eu abri um buraquinho aqui no meio de todos eles, ó. Então, agora, a gente vai pegar seis ovos, é isso mesmo, seis ovos. Aí, meus amores, eu já coloquei cinco aqui, ó, dentro do buraquinho a gente coloca a gema, tá, ó? Aí a gente olha o ovo, ó, tá bom os ovos, tá bom, ó? Aí aqui a gente quebra bem dentro do buraquinho, ó, do pão, ó. Tá, ó, ó, tá, ó, e agora a gente vai polvilhar um pouquinho de sal aqui em cima e orégano, tá bom? E agora, depois que a gente polvilhar um pouquinho de sal, a gente vai polvilhar orégano, ó, pra dar aquele saborzinho, aquele chão no outro lanche, tá bom, ó? A gente faz isso aqui, ó, prato prontinho pra levar ao forno, tá? E eu vou deixar no forno, depois eu falo pra vocês o tempo que ficou lá, tá bom? Tá aquecido o meu forno 180 graus, tá bom? Por isso, o nosso lanche ficou assim, tá maravilhoso, tá lindo, tá bom? E agora, depois, né, eu vou colocar num pratinho pra vocês ele cortadinho, tá? Mas é isso aí, meus amores, olha aqui tudo, que lindo que ficou, né? E, bora lá! Por isso, o nosso lanche, ó, tá pronto, tá? Ele ficou bem crocante, que a gente gosta assim, ó, tá bom? Mas olha só esse ovo, olha! O queijinho, hum, tá muito bom! Maravilhoso, ó! A geminha, delícia! Então é isso aí, meus amores, eu só vim mesmo pra mostrar pra vocês Ó, hum, tudo de bom! Fui! Tchau, tchau! E agora eu vou ficar despedindo de vocês, né? Vou ficar aqui com essa delícia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.